Fala rapaziada, o peitoral tá em dia, hein? Eu vou lançar hoje pra vocês um vídeo de quando eu jogava no Sub-23 do time lá da 6ª e 7ª divisão da Inglaterra Era um time regional lá Tinha muita intensidade O nível era mais ou menos, mas enfim Eu achei esse vídeo no meu computador E eu achei que ia ser legal pra vocês verem Há 10 anos atrás, né? Hoje em dia a coisa mudou, evoluiu E é isso aí, fiquem com o vídeo Comentem aí Eu acho que eu vou lançar um outro vídeo de melhores momentos aí Que vocês já viram, só que eu vou lançar ele sem cortes Enfim, botem aí se vocês gostaram E além disso, estou produzindo mais conteúdo Beleza, rapaziada? Forte abraço, se inscreve no canal aí Comenta, por favor, dá like E se quiser, segue lá no Instagram Boleiro Raiz Tomo junto, cabeçada do like Não precisa ser o melhor dos melhores pra você jogar Dá a cabeçada no like, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, olá, 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 olá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?